Bem-vindo-vos a mais um programa, 90 segundos à Vale do Porto. Atrasei-me um bocadinho, é verdade, mas tenho uma excelente desculpa. É que estive a beber o meu Simbalim. É das palavras mais Porto, é das palavras que marcam a nossa cidade e a nossa região. O Simbalim, toda a gente sabe o que é, é o café. E a maior parte das pessoas sabe também que o nome tem a ver com a marca lá Simbalim, uma marca de máquinas de café italiana, que em meados, na primeira metade, aliás, do século XX, veio para Portugal e começou a colocar as primeiras máquinas de café, no Porto e em Lisboa. Em Lisboa não pegou. Os lisboetas acharam-me muito, muito esquisito. Mas nós aderimos. E mais, nós que tínhamos o famoso café de sarco, que ainda hoje, para alguns locais, vai sendo possível, mas é difícil, vai sendo possível provar, nós aderimos imediatamente à moda do café do expresso. E então, claro, se o café vem de uma máquina chamada lá Simbalim, então, meus amigos, naturalmente, foi inventado o Simbalim. E agora sim, vou tomar outro. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho